Quem vê mãe e filha tranquilas na maternidade, nem imagina que a gravidez de Lenir foi de risco. Ao descobrir que estava com pressão alta ainda no terceiro mês de gestação, a mãe procurou o Hospital Universitário de Brasília. Ela diz ter sido tão bem atendida pelos professores e alunos que decidiu fazer o pré-natal e ter a filha no hospital. Os super atenciosos, do momento até ganhar, tanto dos profissionais quanto dos alunos, o atendimento foi perfeito. O Ministério da Educação liberou mais de 85 milhões de reais para hospitais universitários de todo o país, como esse aqui em Brasília. O dinheiro será usado no custeio das unidades, compras de materiais, de medicamentos, entre outros. Os hospitais universitários federais do Brasil, hoje, eles são o campo de prática da formação dos profissionais de saúde. É exatamente os hospitais universitários que garantem a vanguarda do ensino na saúde e na formação profissional. A média e alta complexidade da gestão do SUS está em mais de 60% lotada nos nossos hospitais. É uma rede fantástica que garante à nossa população um atendimento cada vez mais qualificado. Os hospitais universitários são espaços para ensino, pesquisa e atendimento gratuito a toda a população. No Hospital Universitário de Brasília, por exemplo, mais de 500 alunos de cursos como medicina, enfermagem, administração e até engenharia aprendem na prática o que viram em sala de aula. Aqui a gente tem profissionais que são, ao mesmo tempo, médicos do hospital e professores da universidade. Então isso dá para a gente um dia a dia prático que é junto com a teoria. A gente pensa todo dia sobre qual é a melhor forma de fazer o serviço. Então isso eu acho muito importante.